Fala rapaziada, belezinha? Meu nome é Yuri Rangel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje é um vídeo muito, mas muito especial pra mim, velho. Hoje é a montagem do meu PC Gamer dos sonhos. Pois é, pessoal, finalmente vou estar montando o meu PC principal. Não quero mexer nele por um tempo, tá? Vou montar, deixar ele lacradinho ali, bonitinho, funcionando. Consegui conquistar várias peças que eu tinha muito interesse aí com o passar do tempo. E finalmente chegou o dia da gente fazer essa montagem cabulosa, da gente ver como é que ele fica em jogos, da gente ver realmente o meu PC dos sonhos, beleza? E é engraçado, galera, que eu tenho muita lembrança do meu primeiro computador. Foi lá quando eu tinha 13 anos que minha mãe comprou numa loja chamada Balão da Informática, parcelou pra 12 vezes. Naquela época eu jogava em LAN House, pra vocês terem ideia. Eu jogava muito Point Blank, BF2, BF3. Eu jogava em LAN House e tal, batia um CS 1.6 aí na LAN. Eu tenho muita lembrança boa dessa época e assim, eu tô vivendo um pouco de uma nostalgia porque eu montei esse PC no intuito de jogar uns jogos mais antigos, não esses jogos mais novos, pra poder relembrar essa minha, essa infância que eu tive jogando muita coisa, velho. E assim, bate muita lembrança na gente, a gente fica até emocionado porque teve muito momento bom aí no meu primeiro PC. E eu esqueci que eu tô com a caneta aqui, velho. Bota o meme aí se fica bom. Não! Então galera, eu agradeço demais aí pra quem acompanha os vídeos, pra quem deixa o like, pra quem comenta, pra quem compartilha esse vídeo com um amigo que também curte PC. Agradeço demais pra galera que faz isso, pessoal. Porque esse PC aqui, essas peças que estão aqui atrás, foi vocês que contribuíram aqui com o canal, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o YouTube virou minha primeira fonte de renda, virou meu trabalho principal. Eu tenho outras coisas, mas o YouTube é o que eu realmente tô dando foco na minha vida. Eu tô vendo a parada dar certo e vai dar certo. E logo logo vocês vão conhecer a cara nova do canal, eu tô investindo muito aqui no canal, tá? É porque tá ainda, é porque ainda não tá aparecendo nas câmeras, mas logo logo vocês vão ver toda uma estrutura nova, estúdio novo, vai ficar tudo bacana. Então, se você não é inscrito, se inscreve porque a qualidade dos vídeos, ó, só vai aumentar. Mas enfim, pessoal, o que eu posso estar deixando de motivação pra vocês, é que se você tem um sonho, seja lá um PC, passar num concurso público, passar numa universidade, abrir uma empresa, comprar até mesmo um computador como esse, eu sempre tive um sonho de ter um PC foda, velho, como esse que eu vou montar aqui agora. Velho, luta pelo sonho, independentemente do que os outros vão falar, independentemente da situação que você se encontra agora. E pra você pode ser outra coisa, sei lá, como eu disse, passar num cargo público, passar numa universidade, ter um emprego melhor, tal, ser mais feliz. Sonho é uma palavra que a gente sente um pouco distante. Então a gente faz o seguinte, troca o nome sonho e coloca objetivo, porque o objetivo é algo mais alcançável. Então luta pelas paradas, independentemente do que aconteça, e faz acontecer, velho, porque na hora que acontece, é só felicidade e vocês vão sentir o que eu tô sentindo aqui agora, beleza? Mas enfim, galera, vamos parar de papo e vamos conhecer as peças do meu novo PC Gamer e vamos fazer a montagem, belezinha? Deixa o like, se inscreve no meu canal e bora lá. Seguinte, galera, todas as peças estão aqui, como vocês podem ver, já deixei tudo bonitinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? E olha só a nossa garotona aqui, ó, RTX que a gente vai utilizar. Isso aqui tá valendo ouro, cara, hoje em dia a placa de vídeo é RTX, mano, tá valendo ouro. Pra falar a verdade, eu montei barato isso aqui, pra ser sincero, eu não peguei nos preços atuais, porque eu sempre fui garimpando, né, pegando promoção. Tipo, a gente vai utilizar aqui de processador o Ryzen 5600X, que a gente vê aí no canal. Esse processador tá uns 2.300, cara, eu paguei 1.700 prata nele numa promoção que teve recentemente. Então, assim, eu sou do time aí do garimpo, velho. Eu sempre tô procurando, sempre tô tentando economizar e pra ter um computador barato, porém muito eficiente, né? Mas vamos lá, pessoal. De processador a gente vai utilizar o Ryzen 5 5600X, topzera demais. Processador da quinta geração, né? A placa-mãe pra segurar ele tá até meio escuro aqui, mas é uma X470 Aorus Ultra Gaming. Olha só essa belezura, cara. Essa placa-mãe é bonita pra dedéu. Pra gente estar refrigerando o nosso processador aqui na placa-mãe, eu vou estar utilizando, galera, esse watercooler aqui, ó, que é a marca Arte que me enviou, tá? É um Liquid Freezer 2 240. Olha só o bloco dele, velho, como é diferentão. Vai ser esse watercooler que vai refrigerar o nosso processador. Cara, a cereja do bolo, velho, que eu me disse pra vocês, vai ser a nossa placa de vídeo, velho. Aqui é uma RTX 2060 da Zotac, uma dessa, mano, tá mais de 5 mil reais, tá quase 6 pau uma dessa. Eu lembro que essas placas RTX 2060, há um ano atrás, mano, a gente comprava 1.800 reais, 1.700. É muita tristeza ver os preços atuais, né, velho? Uma dessa tá valendo uma moto, praticamente. E, inclusive, tá aqui ela, ó, é a garotona aqui, ó. Galera, memória RAM, eu vou estar utilizando 32 GB de memória. Eu tenho duas memórias aqui de 8 GB da marca Crucial, né? Modelo Ballistic e também tenho mais duas dessas chinesas aqui da marca Pomeitou, tá? Duas de 8 GB também aqui. No caso é 8, 8, 8, 32 GB aqui de memória. Essas memórias aqui vão operar na frequência de 2.666 MHz, mas a gente vai tentar fazer um overclockzinho depois pra tentar pelo menos ficar nos 3.000. Galera, pra o armazenamento, eu vou usar esse de 1 TB, mas esse aqui de 1 TB também. Porém, esse aqui só depois que eu formatar, né, que eu tô utilizando ele aqui. Ó o André da Chipierte ali, ó. Pra gente rodar o sistema, eu vou usar esse SSD aqui. Aqui é um XPG S40G de 512 GB. Comprei lá no AliExpress por um preço muito bom. Galera, fonte de alimentação, eu vou usar uma RGPS da Redragon de 700 watts, que é full modular, tá? Ali a caixinha dela, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aí a caixinha dela, ó. Braba. Eu paguei barato nela, eu paguei menos de 500 reais. Fontezinha de 700 watts, 80 plus bronze. Topzera demais, né, galera? Também vou usar esse kit de fãs aqui da Arctic, tá? Ainda não sei em que parte do gabinete eu vou colocar, mas vem três fãs aqui RGB, que são muito boas por sinal, tá? Mas e pra comportar toda essa configuração aqui, eu vou estar utilizando um gabinete da Corsair. Deixa eu ver. Pera aí que tá meio pesado ele. Vai dar não. Ajuda o maluco que tá doente! Olha só, galera. Esse aqui é grandão, como vocês podem ver, né? Galera, esse aqui é um Corsair Carbide 270R. Ele é um gabinete bem completo, bem grande. Acho que não tá dando pra ver direito, né? Porque esse ângulo aqui não tá muito bom. Mas dá pra perceber que ele é grandão. E vocês vão ver quando tiver montado. O gabinete realmente é cabuloso. Olha só por dentro como é. Só pra vocês terem ideia, ele cabe um radiador de 360mm aqui, ó. Aqui em cima. E na frente também. Tem um espaçozão aqui e tal. Resumindo, gabinete topzera aqui, ó. Corsair Carbide 275R. Mas enfim, galera. Vamos parar de papo e vamos lá pra montagem desse PC. E vamos nessa. E vamos nessa. E vamos nessa. E finalmente, rapaziada. O PC está montado. Galera, esse gabinete ele é gigantesco. E, véi, é muito pesado. Só o gabinete aqui é pesado. Imagina com as peças dentro. Ó, pra ligar esse PC tem um botãozinho aqui, ó. Eu vou apertar. Ele vai ligar. Ó, que bacana. E olha só, galera. O PCzão aí já ligado, funcionando. Olha só, rapaziada. Eu gostei muito do resultado. Eu achei que ficou bem bonito, bem bacana mesmo o PC. Cara, essa placa mãe, véi. Eu achei linda. Essa Ouros aqui. Eu vou ver como é que eu faço pra mudar. É a cor disso aqui, né? Do símbolo da Ouros. Que eu acho que dá pra fazer um RGBzinho aqui. Ficar tudo vinculado, bonitinho. Galera, pode olhar esse PC aqui. Diz se tá feio, mano. Tá com a cara de PC old school. Eu achei topzera demais, galera. Agora, uma coisa que eu fiquei triste, pessoal. É a localização do M2, né? Ela tem duas entradas M2, né? Que seria uma aqui. E tem outra ali embaixo. Antes, eu tinha colocado aqui embaixo, né? Pra poder ver como ficava. Porém, o SSD, ele não bate as taxas de leitura e escritura, né? Que ele promete quando a gente coloca na segunda entrada ali M2. A pra NVMe mesmo, pra pegar toda a leitura e escritura que a gente tem, seria essa aqui de cima. Então, acabei colocando o M2 da XPG aqui, né? E ele não tá aparecendo. Tá esse efeito aqui RGB, porque ele tá atrás da placa de vídeo, né? Então, ela podia ser ali em cima, que ia ficar bem mais bonito. Mas, ok, é isso. Ó, galera, 32 gigazão de memória aí, ó. Se fosse RGB, ia ficar bonito. Mas, eu vou fazer um upgradezinho. Já comprei umas memórias ali na AliExpress. Umas brancas, cabulosa, com RGB. Vocês vão ver logo, logo. Pessoal, olha só as fãs, ó. Como ficou. Ficou duas fãs RGB aqui. A LED tá virada pra frente, porque ela puxa o ar daqui e joga pra cá, né? Se ela tivesse virada pra cá, né? No caso, acho que ia ficar bem mais bonito. Mas, como ela tem que jogar o ar pra cá, não tem o que fazer. Galera, eu até tentei colocar essas duas fãs RGB aqui no Watercooler e pegar essas duas do Watercooler e colocar aqui. Porém, o cabo aqui das fãs do Watercooler é muito pequeno. Então, tem que arrumar um adaptador pra poder pegar essas duas fãs aqui sem LED, colocar aqui na frente e pegar essas duas e colocar aqui. Eu vou comprar no Mercado Livre ou no AliExpress um adaptador pra poder fazer isso. E depois eu trago esse vídeo aí da gente fazendo a mudança do lugar das fãs e ficando bem mais bonito, né? Que vai ficar o RGB aqui e aqui. O bacana, galera, dessas fãs é que a gente tem esse controlizão aqui da arte que, ó, tem muito efeito bacana, ó. Posso ir apertando aqui, ó. Olha só as fãs como vai mudando. Tem muita coisa bacana, ó. Tem o RGBzão. Cara, tem muita coisa legal aqui. O arco-íris aí, ó, tal. Hum, boiola! Então, pessoal, esse aqui ficou o PC. Eu achei que ficou sensacional mesmo, tá? Achei que ficou lindo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mas, é basicamente esse aqui o setup que hoje eu tô utilizando, né? E logo, logo a gente vai fazer uns upgrades nesse setup aqui. Inclusive, galera, se vocês querem um vídeo do meu setup, o setup que eu uso hoje aqui, antes da gente mudar de estúdio, que eu tô fazendo um upgrade aí de estúdio, tô pegando um lugar mais apropriado pro canal, a gente pode estar fazendo um videozão de setup, pra vocês darem uma olhada ali como é que eu gravo, a estrutura que eu tenho hoje, as peças que eu tenho, o que é que eu utilizo. E depois a gente vai ver a evolução aí pro novo cenário do canal, belezinha? Então, rapaziada, esse aí foi o videozão novo de hoje, tá? Hoje a gente viu a montagem, né? A configuração aí do meu novo PC Gamer dos sonhos, posso chamar assim, né? Realização de um sonhozão que eu sempre tive, montar um PCzão cabuloso como esse. E a mensagem, pessoal, que eu quero passar pra vocês, é que se você tem um sonho, eu não tô falando de um PC Gamer, não, tô falando de um sonho, sei lá, comprar um carro, conquistar um emprego, fazer uma faculdade, dar uma vida melhor pra sua família, o que for. Mano, corre atrás, faz acontecer, ó, não tem dia, não tem noite, seja mesmo que você vai dormir 3 horas no dia, velho, mas assim, você tem que fazer acontecer, você tem que buscar sempre os seus sonhos, você tem que fazer a parada acontecer como der, do jeito que dá. Então eu sempre tenho essa filosofia pra mim, que a gente tem que fazer acontecer, independentemente dos problemas que vierem. Então eu deixo de motivação isso pra vocês, corre atrás dos seus sonhos, porque na hora que acontece, a coisa vem, e a coisa vem com muita felicidade, beleza, galera? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, e agora eu vou dar uma jogada no meu novo PC Gamer dos sonhos. Valeu, pessoal, e é isso, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri